Hello, people! Tudo bem, gente? Se você prestar atenção em todas as explicações, você não vai ter nenhuma dúvida em cima dessa matéria. Escreva um personal, dois pontos. Pronome pessoal só pode ser usado se estiver conjugando um verbo na frase. Ponto. Pule uma linha e escreva objective, dois pontos. Pronome objeto possui a mesma tradução que o pronome pessoal, mas é usado quando não estiver conjugando um verbo. Agora vamos entender o que isso significa, gente. Lembrem-se o que eu disse. A aula de hoje talvez seja a mais complexa de toda a primeira fase do curso, de todo o básico. É muito importante que vocês prestem atenção, porque tem um monte de detalhes. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Esses pronomes, vocês já estão acostumados. Esses pronomes pessoais. Tá vendo essa segunda coluna aqui? Me, you, him, her, and us, you, them. Quer dizer a mesma coisa. Como assim? Se I quer dizer eu, me também quer dizer eu. You, tu ou você, e aí repete, tu ou você. Se he quer dizer ele, him, também quer dizer ele. Se she quer dizer ela, her, também quer dizer ela. It, aqui repete, ele ou ela, ele ou ela. Se we, we, significa nós, us, também significa nós. You, vós, vocês, aqui repete, vós, vocês. They, T-H-I-Y, quer dizer eles ou elas. E them, com M, quer dizer eles ou elas. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Pronome pessoal, pronome de objeto, ou alguns chamam de pronomes objetivos, possuem a mesma tradução, querem dizer a mesma coisa. Mas um erro muito comum que as pessoas cometem, é por exemplo, esse aqui. Quem mora no Brasil? Aí o pessoal levanta a mão e fala, ai. Ai o quê? Tá doendo aonde? Você não pode levantar a mão e falar, ai, apenas. Por quê? Eu só posso usar pronome pessoal, I, you, he, she, get, when, you, they, se eu estiver conjugando o verbo. Se eu não estiver conjugando o verbo, eu tenho que usar esses aqui. Eu vou dar agora alguns exemplos. Vou fazer algo que vocês não estão acostumados. Não é pra copiar. Por mais que elas estejam erradas, se a gente bater o olho agora, dá pra imaginar o que eu tô querendo dizer aqui. Verbo morar, viver ou morar, eu moro com ela. Né, o que tá, teoricamente, é o que tá escrito na primeira frase. Segunda frase. Ela mora com eu. Sabia que é assim mesmo que se fala? Em inglês, não existe comigo, contigo, consigo, conosco, e convosco. É com eu, com tu, com nós. Não existe nem comigo, nem sem migo. Não tem. Entendeu? E a última é quem é que mora aqui? Eu e ela. Mas essas três frases estão erradas. Vamos entender agora quando é que se usa personal e quando é que se usa objective. Pronome pessoal só pode ser usado se eu estiver conjugando o verbo. Não importa o tempo, não importa a conjugação. Pra que eu use I, eu tenho que conjugar I. I é alguma coisa. I am, I live, I speak, I have, I don't have, I will study, I won't study. Não importa. Tem que fazer parte de uma conjugação. Eu não posso usar I se não estiver conjugando algo. E isso vale pra todos os outros pronomes. I live, eu moro. Tá certo esse I? Sim. Porque, olha lá, eu o quê? Eu moro. I live. Eu moro com ela. Esse ela aqui tá conjugando algum verbo? Então, tá certo esse she? Então, eu não posso usar she. Ao invés de usar she, eu vou usar o equivalente. Qual é o pronome objeto para she? Her. E aí, eu uso o pronome corretamente. I live with her. Eu moro com ela. Agora, a primeira frase está correta. Segunda frase. She lives with I. Dói até o ouvido. Ela mora comigo. Em inglês, fica literalmente ela mora com eu. Ela mora. Tá certo esse she? Tá. Porque ela, ela o quê? Mora. Inclusive, tá até com S, né? Porque verbos no presente na terceira pessoa levam S, S ou I, S. Vocês aprenderam isso já. Esse eu aqui, tá conjugando algum verbo nessa frase? Então, eu não posso usar I. Ao invés de usar I, eu vou usar o equivalente, que é me. She lives with me. tá ficando mais claro agora? Aí eu sei que você tá pensando, cuidado. Você tá pensando, ah, fácil. Então, é sempre quando tiver no final da frase? Não, não necessariamente. Eu e ela. Esse eu aqui, está conjugando algum verbo? Nem verbo tem essa frase. Olha lá, eu e ela não tem verbo. Ninguém tá conjugando nada aqui. Então, eu não posso usar I. Ao invés de usar I, eu vou usar me. E esse she, tá conjugando algum verbo? Também não. Então, ao invés de she, eu vou usar o quê? Her. Agora sim, as três frases estão corretas. Essa é a diferença de um pronome pessoal para um pronome objeto. Quando não estiver conjugando o verbo, eu tenho que usar esta coluna aqui. Repita comigo em duplas. I, me. I, me. You, you. You, you. He, him. He, him. She, her. She, her. It, it. It, We, us. We, us. You, you. You, They, them. They, them. All right. Agora os exemplos. Repita comigo. I live with her. I live with her. She lives with me. She lives with me. Me and her. Me and her. Por isso você vê muito nas músicas me and you, you and me, por causa disso. Então essa é a diferença do pronome pessoal para um pronome objetivo. Ok? Essa foi a primeira parte. Agora, eu vou ditar duas frases agora, eu quero que vocês escrevam. Possessive, dois pontos. Pronome possessivo comum só pode ser usado antes de um substantivo. Ponto. Pule uma linha e escrevam Possessive Case. Dois pontos. Este outro tipo de pronome possessivo tem a mesma tradução que o pronome possessivo comum, mas é usado quando não tiver substantivo depois dele. Por que que começa a ficar difícil? Porque para cada um desses pronomes, vocês têm no mínimo quatro em português. vocês falam meu carro. Alguém decidiu que carro é homem. Vocês falam minha casa. Porque alguém olhou para casa e falou isso é mulher. Vocês falam meus carros. Porque agora eu também tenho que estar no plural igual os carros. E minhas casas. Não é? E sabe o que é muito louco? Em inglês, primeiro que não tem nada disso. Em inglês, se eu quiser falar meu carro, sabe como é que é? My car. Se eu quiser falar minha casa, my house. Se eu quiser falar meus carros, adivinha. My cars. Olha o my aí de novo. Quem está no plural é o carro, não sou eu. Se eu quiser falar minhas casas, my houses. É tudo my. E acabou. De quem que é isso aqui? Pertence? Tudo o que tiver é my. É um pronome só para cada um. E o que é doido no português é que você tenha... Como é que eu posso explicar? Alteração de sexo. Quer ver? Eu sou homem, eu falo meu carro porque carro é masculino, minha casa porque casa é feminino, não é? Ela é mulher, ela também vai falar meu carro porque carro é masculino e minha casa porque casa é feminino, não é? Agora, olha agora o que acontece. Carro dele, casa dele. agora os dois são masculino porque ele é homem. Carro dela, casa dela. Agora os dois são feminino porque agora ela é mulher. Como isso? Se comigo e com ela não teve mudança de sexo e aqui teve? Não é louco isso? em inglês não. Em inglês isso não acontece, tá? Em inglês? Se esse livro é meu, é my book. Se essa caneta é minha, é my pen. Se esse telefone é meu, é my phone. E a mesma coisa, se essa caneta é tua, é your pen. Se esse livro é teu, é your book. Se esse telefone é teu, é your phone. sempre a mesma coisa. E a mesma coisa. Telefone dele, carro dele, caneta dele, livro dele. Se eu fosse falar aqueles exemplos ali, eu vou falar his car, his house, his cars, his houses. Mesma coisa pra ela. Her car, her house, her cars, her houses. Aí dá um outro nó na cabeça. Outro nó. Qual nó? Além de ter a mudança de sexo, ainda tem a dança do pronome. Eu sou o pronome possessivo, mesa é o substantivo. No português eu falo minha mesa, né? Tua mesa, mesa dele, mesa dela, volto pra lá, nossa mesa, vossa mesa, opa, volto pra cá, mesa deles, mesa delas. Em inglês? Repetam comigo. My table, your table, his table, her table, its table, our table, your table, their table. Não dancei, não saí daqui. Fiquei no mesmo lugar, começou de um jeito e acabou do mesmo jeito. não tem essa mudança de posição que tem no português. Se eu vou falar o nome das pessoas, qual que é o teu nome? Fabrício? Valéria. Eu vou falar my name is Kenny, your name is Fabrício, aí eu volto pra ele. His name is Fabrício, her name is Valéria, our names are Kenny and Fabrício, your names are Fabrício and Valéria, e assim por diante. E their names are Fabrício and Valéria. Não muda. No português, não. Meu nome é Kenny, teu nome é Fabrício, o nome dele é Fabrício, o nome dela é Fabrício. Nossa, você vê? Não. O nome dela é Valéria, perdão. Perdão, perdão. Está vendo como confunde? Está vendo? Como confunde? Troca até de nome aí. Porque uma hora eu falo meu nome, teu nome, nome dele, nome dela, nosso nome, vosso nome, nome deles, nome delas, né? Em inglês não, em inglês sempre na mesma sequência. E aí, gente, olhem só. Remitam comigo. My car, my house, my cars, my houses, your car, your house, your cars, your houses, his car, his house, his cars, his houses, her car, her house, her cars, her houses. Faz de conta que o Totó tem carro e casa, né? Milionário. Its car, its car, its house, its cars, its cars, its houses, its houses. Porque às vezes, o it nem sempre representa animais. Às vezes é uma instituição. Aí a Unisanta tem um carro. A Unisanta é homem? Não. A universidade é homem? Não. A universidade é mulher? Não. Então eu me refiro à universidade como o it. Então o carro dela, o carro da universidade, its car. Entendeu? Dela, pertence a ela. Então nem sempre o it quer dizer coisas animais. Pode representar instituições. Algo figurativo também. Our car, our house, our cars, our houses, your car, your house, your cars, your houses, their car, their house, their cars, their houses. Então, olha lá. A pior coisa, gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Devido à riqueza da língua portuguesa, eu sempre brinco, eu sempre tiro sarro do português, que é para dar um estalo na cabeça de vocês. para vocês verem, puxa, inglês é muito mais simples do que eu imaginava. Porque a língua de vocês é rica demais. Entendeu? Se tiver evolução genética, o pessoal fala com a evolução da raça humana, tenho certeza que, sei lá, daqui a alguns milênios, quem fala português vai ter uma cabeça desse tamanho, entendeu? Para caber tanta coisa dentro. Entendeu? Porque não é fácil. Eu estou desde 23 anos aqui no Brasil. Até hoje, um monte de coisa que eu não sei. E quando eu estou quase chegando lá, vem um palhaço e tira os acentos todos. Aí eu fico semi-analfabeto de novo, né? Aí vira linguiça, pinguim, onimbus. É. Entendeu? Quando eu estava quase lá, me deram uma rasteira. Agora, gente, o conselho que eu vou dar para vocês, quando se trata de pronomes possessivos, não traduza. Associe. Não traduza pronomes possessivos. Porque vai te dar um nó na tua cabeça. Olha, eu vou provar para vocês, eu vou mostrar. Num copinho que eu vou fazer agora. Só preste atenção nesse detalhe. Pior pergunta que o aluno pode fazer para mim. Professor, qual é a tradução de your? Se your é pronome possessivo do sujeito, da pessoa you, e na minha cabeça, eu traduzo you como tu. Ah, I quer dizer eu, you quer dizer tu. Então, tudo que pertence a tu vai ser teu, tua, teus, tuas. Ah, mas eu não falo tu. Gaúcho gosta de falar tu, né? Eu sempre traduzo you nas minhas frases como você. Eu prefiro traduzir como você. Então, tá bom. Então, tudo que pertence a você é seu, sua, seus, suas. Parou aí? não, não parou nada. Siga meu dedo. Ó, quem tá aqui, achou. Né? Ó lá. You tá aqui de novo. Repete. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural são idênticas. e consequentemente, pronome possessivo também. Então, se na minha cabeça, esse you aqui de baixo quer dizer vós, então, your vai ser vosso, vossa, vossos, vossas. Mas, vós? Ninguém fala mais vós, professor. Isso é só novela de época. Falar vós. Quem é que fala vós hoje em dia? Pedro Álvares Cabral? Eu traduzo esse you aqui de baixo como vocês. Beleza, então leva mais um de brinde. De quem que é? É de vocês. Olha só o que uma simples palavra fez com a tua cabeça. Haja HD. Treze traduções por uma única palavra. Então, não tente traduzir. Pronome possessivo vai dar um nó na cabeça de vocês. Como deu na minha quando eu aprendi português. E dá até hoje. Gente, associem. Se eu não vou traduzir, professor, como é que eu vou aprender os pronomes possessivos? Por associação. Tá vendo? Essas duas colunas estão da mesma cor? Porque se tem que associar. Tudo que pertence a ai é mai. Olha lá, my book, my table. Tudo que pertence a you é your. Your book, your table. Tudo que pertence a he é his. His book, his table. Tudo que pertence a she é her. Tudo que pertence a it é its. Tudo que pertence a we é our. Tudo que pertence a you é your. E tudo que pertence a they é their. Um pronome pra cada pessoa. Agora, vocês vão até poder se vingar da língua inglesa. Tá vendo essa coluna em vermelho? É a mesma coisa. Como assim? Mesma coisa. Se my é meu, minha, meus, minhas, Se your é teu, tua, aquilo tudo lá. Teu, tua, teus, tua, seus, suas, seus, suas. Yours com s é a mesma coisa. His é dele? Aqui repete. Tá igualzinho. Her nessa coluna aqui é dela. Hers é a mesma coisa. Aqui repete. Our quer dizer nosso, nossa, nossos, nossas. Ours com s também quer dizer nosso, nossa, nossos, nossas. Your, yours, mesma coisa. Their, deles ou delas. E theirs com s também é deles ou delas. Aí você está pensando, quando é que eu uso este? E quando é que eu uso este? Isso quer dizer a mesma coisa? Simples. Preste atenção. Tem muita gente que acha o seguinte. Isso eu confesso que foi a maior burrada na língua inglesa. Tem muita gente que acha que your é singular e yours é plural. Porque tem s. Não. Esse s aqui não tem nada a ver com plural, gente. Até porque eu já disse os exemplos ali. Se eu quero falar meu carro é my car. Se eu quero falar meus carros, continua sendo my. Só que agora o que vai estar no plural é o carro, não eu. Então my cars. Não tem diferença. Esse s aqui não tem nada a ver com plural. Sabe por que tem esse s aqui? Para ficar diferente. Falta de criatividade. Eles começaram tão bem. Eles começaram bem. Eu fico imaginando. Há 5 mil anos atrás, quando inventaram, começou a surgir a língua inglesa, vindo do anglo-saxão, eles pensaram, precisamos criar um pronome novo para a mãe. Que tal mine? Bacana, né? Soa bem, né? De quem que é esse livro? Mine. De quem que é essa mesa? Essa table é boa. De quem que é essa mesa? De quem que é essa mesa? Mine. É tudo mine. Aquilo ali é mine. Então, ficou bacana, né? Bonito, né? Agora vamos inventar um pronome novo para a Yor. Vamos inventar um pronome novo para os outros. Já que a gente inventou o mine, vamos inventar outro. Pronome novo para a Yor. Mine. Yor. Não dá. Não vai soar bem. Não consigo pensar em nada. Quer saber de uma coisa? Estava tendo uma preguiça. Já que o his tem S e o its também, ah, vamos pôr S em todos, né? Põe S aqui, S aqui, S aqui, S aqui, S aqui, S aqui. Para diferenciar um do outro. Então, por que que não colocou S no mine? Não é por que que só o mine virou mine e os outros com S, né? Falta de criatividade que eu vou te contar. Então, esse S, gente, é só para ficar diferente. Para não ter dois pronomes iguais. E aí você está pensando, quando é que eu uso esse e quando é que eu uso esse? Simples. Mais uma vez, eu vou escrever agora na lousa algumas frases, mas cinco frases. Não copiem estas frases. This is my car. Teoricamente, está escrito, então, esse é meu carro. Segunda frase. This car is my. Esse carro é meu. My car is blue. Meu carro é azul. Ah, que cor que é teu carro? Meu é azul. Com que carro que nós vamos amanhã? Meu e teu. Porque no português vocês ainda falam O meu é o teu, né? Tem esse o que vocês inventaram aí. Em inglês, não se usa artigo na frente de pronomes possessivos. Acabando agora, explicação final. Pronome possessivo comum, eu só posso usar antes de um substantivo. Da mesma maneira que pronome pessoal eu só posso usar se eu estiver conjugando o verbo, não vai ser ai alguma coisa, you alguma coisa, i alguma coisa, xia alguma coisa, etc. Pronome possessivo é a mesma coisa. Para que eu use my, eu tenho que falar o que é my. My é alguma coisa. Você só pode usar pronome possessivo comum antes de um substantivo. Caso contrário, eu uso esses. Então vamos ver se essas frases estão certas. This is my car. Esse é meu carro. Tá certa a primeira frase? Tá. Porque, olha lá, Pronome possessivo comum, my, my o que? Car, my car. Pronome possessivo comum, antes de um substantivo. Eu tô falando em seguida o que que é meu. Ok? Segunda frase. Esse carro é meu. This car is my. Tá certo esse my? Não. Porque, olha, você tá vendo algum carro aqui? Não tem? Bom, tá horrível esse desenho do bateu. Ótimo aí, né? Tá? Tá horrível. Não tem nenhum carro aqui. Então eu não posso usar my. Ao invés de my, eu vou usar o seu equivalente, que é mine. Possessive case. Que nem tem tradução para o português. Possessive case. Se a gente fosse traduzir possessive case, caso possessivo, não é nenhuma amante que se arrumou que não te deixa em paz, não, tá? É que é um outro caso de pronome possessivo. Então, this car is mine. My car is blue. Meu carro é azul. Tá certa essa frase? Tá. Porque my o quê? Car. Eu tô falando logo em seguida, eu tô falando depois do pronome possessivo, o substantivo. Eu tô falando o que que é meu. Esses pronomes, eu tenho que falar meu alguma coisa. Meu carro, minha mesa, teu alguma coisa. Teu carro, teu nome, tua mesa. Agora você pergunta pra mim, que cor que é teu carro? Meu é branco, e o teu? Meu é azul. My is blue. Tá certo assim? Porque você deve estar pensando, ah, é só quando estiver no final da frase? Ah, negativo. Eu tô falando que é azul, mas não tô falando o que que é azul. Então, eu não posso usar my. Ao invés de usar my, eu vou usar mine. Mine is blue. Meu é azul. E o último, com quais, quais, você tem plural de qual também, né? Meu Deus do céu, Jesus Christ. Quais carros nós vamos amanhã? O meu e o teu. Tá certo esse my? Não. Não tô falando carro. Mine. E esse teu ou seu, tá certo esse your? Não. Eu tenho que usar yours, porque não tem substantivo depois do pronome possessivo. Mine and yours. E esta é a diferença de pronomes possessivos comuns e pronomes objetivos. Entenderam? Ok? Bye-bye. I love the night time. I love the night time.